Boa noite pessoal, estamos ao vivo, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos, essa é a TV A Jogada e estamos mais uma vez para uma live, para a nossa live sobre finanças pessoais, com um tópico dando continuidade ao tópico de ontem, quer dizer, de anteontem, ontem foi feriado e o tópico da última vez foi os princípios, a gente primeiro falou sobre conhecimentos e antes disso a gente tinha falado sobre informação, sobre dados e hoje a gente vai falar sobre artimanhas, o que que são artimanhas, bom gente, uma definição segundo o dicionário informal, com as definições informais do dicionário informal, artimanha é um artifício, um ardil ou um modo de enganar alguém para se conseguir alguma coisa, como na frase, ele é cheio das artimanhas, ou significa truque, estratégia, ou normalmente como objetivo de enganar alguém, sei muitas artimanhas para me dar bem nas provas, são algumas das aplicações que o dicionário informal apresenta da palavra artimanha e alguns sinônimos, embuste, artifício, truque, disfarce, fraude, subterfúgio, ardil eu já falei e eu gosto da palavra macete que eles nem colocaram aqui, mas eu tenho pesquisado bastante no Google como as pessoas buscam sobre dinheiro para fazer anúncios de Google AdWords e Facebook e é muito engraçado é perceber como existe uma clara diferença de como nós brasileiros pensamos e buscamos sobre dinheiro e outros povos ou outros países, porque no Brasil a palavra, a busca mais feita com a palavra dinheiro é como ganhar dinheiro e como não existem só brasileiros no Brasil, e também existem outros povos que falam português, tipo os portugueses então existem, o Google também apresenta alguns dados de busca das pessoas na Europa e até nos Estados Unidos também, no Canadá e a grande diferença nas buscas entre esses diferentes públicos, essas localizações é que no Brasil a busca mais feita é como ganhar dinheiro, assim, esmagadoramente e na Europa e nos Estados Unidos a busca mais feita é como investir o dinheiro, como aplicar o dinheiro e, então, por, assim, por coerência com o assunto do último tópico que a gente falou sobre os princípios um dos princípios mais importantes da realidade do dinheiro é da realidade, na verdade, de todas as ciências, né é aquela famosa lei de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma então, na verdade, é impossível, de fato, ganhar dinheiro você só pode trocar dinheiro, né então, quando a gente pensa em ganhar dinheiro a gente está obrigatoriamente buscando por algum tipo de artifício ou artimanha algum macete que nos leve, realmente, a alguma situação de gerar dinheiro sem o esforço justo para a criação daquele valor, né que está representado ali simbolicamente pelo dinheiro e esse valor é que é trocado pelo dinheiro então quando a gente faz a busca como ganhar dinheiro na verdade o que a gente está querendo buscar é como produzir valor, né ou agregar valor ou como gerar valor ou como circular valor né por isso a bolsa de valores, né porque os valores é que se transformam em dinheiro são trocados pelo dinheiro os bens de valor bens de valor as artimanhas as artimanhas os macetes no campo da informação eles representam também algum tipo de informação se a gente entendesse que informações verdadeiras são bens de valor também a informação falsa a informação falsa fake news os macetes das artimanhas todo esse campo semântico da maracutaia ele é esse campo do bem de valor negativo ou se a gente quisesse inverter a outra palavra a gente poderia falar um mal né existem os goods os bens os goods e os bads mas essa palavra não foi inventada de fato né então ainda está sujeita a contestação de que a artimanha ou o macete e os golpes de maracutaia sejam realmente bens de valor negativo para o mundo da informação mas segundo a teoria que eu apresentei naquele dia do Richard Bartle esses quatro arquétipos eles comprovam que dentro do grupo dentro dos prováveis tipos de jogadores que psicologicamente performam no universo de um jogo existe sempre a figura do jogador trapaceiro malandro que vai tentar driblar burlar as regras do jogo e burlar as regras do jogo ou digamos performar como vilão de um jogo também faz parte do jogo né acho que vocês devem ter jogado ou brincado daquela brincadeira do killer que tem que ter alguém que faz uma rodinha alguém tira o papel do matador alguém tira o papel do policial alguém tira o papel da vítima então isso faz parte do jogo é necessário existir também a figura da pessoa que burla as regras do jogo até porque o jogo ele é feito disso ele é feito desse conflito de haver algo em jogo né um destino em jogo ali a vitória ou derrota de cada jogador e essa incerteza essa curiosidade é que provoca o prazer do jogo a dopamina né então é necessário haver um antagonista e os métodos do antagonismo né os métodos do dos vilões eles são normalmente esses as artemães né e isso pelo prisma né da psicologia do jogo e na vida real assim a respeito da questão que todos nós precisamos enfrentar de fato de realmente ganhar dinheiro que não é a questão verdadeira né essa é a questão pra quem não entende os princípios do dinheiro que como eu disse ele não 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 se ganha nem se perde ele se transforma ele se troca então ganhar dinheiro de verdade é só quando você ganha um prêmio ou você acha dinheiro na rua uma coisa assim aí você ganhou dinheiro você não pode buscar na vida essa solução ganhar dinheiro porque essa é uma solução provisória a solução definitiva é como produzir o seu dinheiro como produzir valor que você depois troque por dinheiro né e isso na verdade é como ser um empreendedor né você pode também vender o seu trabalho né pelo dinheiro você pode ser um trabalhador e você pode chegar a qualquer nível como trabalhador também um alto funcionário público né ele é tão trabalhador quanto um é um funcionário da limpeza e o vendedor de ambulante autônomo ele é um capitalista ele é um empreendedor um empresário assim como a grande corporação então é é muito mais é misturado né e complexo do que a gente lê normalmente mas de qualquer forma essas são as duas opções que você tem você pode trocar coisas ou o seu trabalho pelo dinheiro e é nos últimos nas últimas nos últimos episódios a gente falou sobre como você pode estruturar a sua obra o seu conhecimento né pra transformar isso em alguma espécie de currículo ou empreendimento ou portfólio que te posicione nesse mercado pra melhor precificação do que você tem a vender quanto mais estratégico você puder ser em relação a isso mais é valor agregado que você vai estar apresentando então é se a cada vez que você descobre uma nova forma de embutir agregar mais valor ao seu é currículo ou portfólio é é uma uma forma é é é legítima de dizer que você está ganhando dinheiro porque você está na verdade aprendendo como rentabilizar o seu potencial né o seu sua habilidade a sua competência melhor é mas ainda assim você vai trocar algo por esse dinheiro que é a sua competência então é como ganhar dinheiro com competência você você tem que vender competência você vende ou é isso em forma de trabalho ou em forma de coisas que você pode produzir mas é com competência a arte manha então é o que a arte manha é o método dos incompetentes né dos que não sabem fazer do jeito certo e precisam de alguma forma de enganar é aquele resultado né só que ela não não dura muito tempo né você não pode enganar ninguém por muito tempo é por outro lado a gente não pode deixar de saber conhecer as artimanhas porque se você for completamente inocente não souber não tiver malícia entender as artimanhas você pode cair em algumas artimanhas né principalmente se você não conhece os princípios então tome muito cuidado quando você vê algum anúncio alguém te propondo ganhar dinheiro ou qualquer coisa assim porque não existe almoço grátis isso é uma lei da economia uma lei da vida uma lei da natureza se essa pessoa está te propondo algo de graça ela vai estar tomando algo em troca tomando a liberdade de tomar algo em troca de você né então se você procurar nas entrelinhas do contrato você vai encontrar esteja consciente quando você recebe algo de graça nem o nosso meio de comunicação aqui o facebook faz nada de graça pela gente né os dados que nós fornecemos para essas empresas segundo o valuation né a venda do do whatsapp quando ele foi vendido ele foi o valor das informações de cada usuário mais de 10 dólares então a informação que nós damos para essas empresas é o preço né a nossa privacidade também que abrimos mão é o preço de ter esses recursos então não dá para ganhar dinheiro não existe meios legítimos legais de realmente ganhar dinheiro você pode trocar dinheiro e você pode trocar ele pelo que todo mundo está trocando ou você pode trocar ele por algo que só você saiba fazer e se você quiser fazer isso e avaliar melhor o seu tempo e o seu investimento o que você tem que fazer é investir né investir em em você mesmo na no seu currículo nos seus estudos na sua auto treinamento né ou você pode simplesmente ler o meu livro ou no meu curso e aprender essa ferramenta que já vai te colocar em pé de igualdade com um um profissional de ponta do do sistema financeiro ou da inovação de startups e te ajudar a ter essa visão estratégica para melhor recompensar o seu talento e o seu esforço então essa é a mensagem de hoje pessoal amanhã é sexta temos mais um episódio amanhã nessa semana e confira o curso de finanças pessoais que está fixado na página jogada e se você está vendo valor nesses vídeos por favor compartilhe curta a nossa página cheque o canal no youtube nossas redes sociais instagram telegram twitter está tudo ao seu alcance pela hashtag jogada um abraço e aí e aí